ok então esse aqui que eu ganhei olha tem o pôster de dois lados eu acho que vou colocar ali na parede ou então nessa parede aqui não vou colocar nessa parede nem que essa aqui tá cheia aí vem a caixa essa caixa o texto que tem aqui dentro aqui dentro que tem essas esticas do colo do chile eu tinha conseguido uma camisa conheci com esse desenho aqui assim só que em vez de ser uma caveira assim era todos os prestígio e percs tá ligado desenhado aqui assim só que era bem pai o material então eu deixei tem essas esticas aqui eu peguei essa estica aqui daqui e coloquei na tv tá legal tá vendo gostou né garoto ok que mais tem aqui dentro aí tem esse livro aqui do colo do chile que é só explicando só sobre o o alívio mesmo porcaria e é uma caima uma caneta do teto beach um mas esticas ou eles lançaram um um óculos cara fosse jogar videogame lá lá melhora a sua visão tudo ganha o rf estão fazendo de tudo para ganhar dinheiro ó esteca aí aqui tem um leaflet do golden eye de james bond que eles eles relançaram estão relançando né do golden eye 4 de novembro já foi lançado já não sei porque esse aqui tá aqui dentro haha e tem esse aqui também ó ó ó ó ó ó ó ó a corrente dizendo modo offer e aqui tem um cartão para dizer que eu tava lá meia-noite dizendo meia-noite a garoto oito doze e isso aí é o que veio agora vou mostrar aqui o jogo aqui vou falar para a jama dizer oi jama diz oi oi jama diz oi aí jama olha aqui ele tá olhando para você olha a garoto espera tá carregando aí vou mostrar para você como é que é assim está a guerra da guerra era vítima só então há um Oeste tem sido colocado com o mundo de battlefield. Responsabilidade Cathar Sofia Sual vimos, e até o palco nossos irmãos e muito filhos Mixon, Esta arma corta o momencie. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL